No próximo dia 19, a empresa Águas de Manaus vai promover uma ação de cidadania no Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vinólia, no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. Serão ofertados três cursos, 450 vagas para a comunidade. Esses cursos são gratuitos. Quem vai dar mais detalhes sobre como vai funcionar essa ação de cidadania é a coordenadora de responsabilidade social da Águas de Manaus, a Karina Rael. Karina, quem pode participar e o que deve fazer? Primeiramente, bom dia. As atividades estão abertas para o público em geral. Nós vamos ter na parte de empregabilidade, empreendedorismo, um curso e dois workshops. O curso será de bobeiro hidráulico voltado para mulheres e dois workshops de como construir o currículo, como se comportar em entrevistas de emprego e também fazer seu cadastro em sites de emprego. Agora vai ter palestra também. Também. Nós vamos ter atividades voltadas para crianças e também voltadas para a parte de saúde. Teremos Zumba, teremos leitura para crianças, teremos vacinação. Então, temos uma diversidade de atividades que serão desenvolvidas nesse dia. Muito obrigado. Está aí, então, 450 vagas para as comunidades. Você entra nesse site aí, nesse endereço eletrônico que você está vendo aí na nossa telinha, para você poder fazer a inscrição e participar dessa ação de cidadania lá no Centro de Convivência da Família.